Arquideias, um oferecimento e galeria, simplesmente arte. E tonicas, arte em tapetes. Verão com muito sol e um lindo mar. Estar no ar com Arquideias de Verão. Aqui você confere belíssimos projetos e matérias pra lá de especiais. Fique com a gente. Seus projetos são coloridos. A luz natural é sua inspiração. E acredita que em espaços amplos cabem todos os desejos. Vamos conhecer um projeto bem especial no litoral norte de São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a arquiteta Selma Tâmaro, diretamente aqui da Igualeria. Tudo bem, Selma? Tudo bem, Camila? É um prazer tê-la aqui conosco, viu? Obrigada, eu também. Selma, agora me diga uma coisa. Nesse projeto, a praia está dentro da casa ou essa casa está dentro do mar? Como é que funciona isso? Acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que é assim, uma continuidade da praia, a casa é uma continuidade dela, né? Então a gente procurou explorar bem os materiais pra fazer com que a areia fosse pra dentro de casa. Então a gente usou materiais nobres, porque a casa pede isso de uma forma bem rústica e pra dar essa sofisticação na casa, tá? Então o material usado lá foi o mármore branco, apicoado ou flameado, de forma que ele lembrasse a areia da praia, tá? Então foi uma forma que a gente encontrou de deixar a casa com ar de descontração, mas ao mesmo tempo muito sofisticada, tá? Então ela é toda branca e a gente deixou alguns detalhes coloridos pra os objetos e pra o resto da casa, tá? Então a gente tem transparência, a gente tem amplidão, a gente tem claridade mesmo e a gente tem sofisticação e simplicidade, tá? São coisas que a gente procurou fazer dentro dessa casa. Entendi. E você utilizou muito vidro também, né? Pra aproveitar a paisagem externa, tanto da praia quanto da serra do mar. Isso é muito legal também, né? É, lá a gente tem essa possibilidade, porque como a gente tá entre a serra do mar e entre a praia, a gente tem duas paisagens muito particulares, que é justamente a serra e o mar. Então a integração dos dois quadros vivos, que são extremamente belos, a gente procurou dar dentro dessa casa, tá? E, assim, todos os ambientes sociais são integrados, então a gente não deixou... Que é importante, né? Exatamente. Muito importante. As pessoas, se quiserem se esconder, tem que ir pros quartos, tá certo? Não tem problema. Ficando tudo o tempo inteiro. É, exatamente. Essa é a intenção, acho, né? É, numa casa de praia eu acho que tem que ser assim, né? Com certeza. Então a gente procurou deixar todos os ambientes sociais integrados realmente, tá? Então não tem barreira física. Olha que legal. Selma, você gosta muito de uma frase do DaVente que diz que a simplicidade é o último grau da sofisticação. A gente pode dizer que isso é uma diretriz nos seus projetos? É, procuro usar bastante, porque eu acho que a sofisticação realmente, ela leva à simplicidade. Quanto mais sofisticado, mais simples deve ser. Porque eu acho que o branco, por exemplo, é uma coisa muito simples. E ele tem um ar de sofisticação extremamente elevado. O branco abrange todas as cores, né? Legal. E que você pode dar uma pincelada e você tem uma outra situação. Então eu acho que assim, elevar uma situação ao sofisticado, você pode, como base, o branco e com texturas. Você não precisa ter cor nenhuma, mas só de você ter texturas você já tem nuances, tá certo? E você mantém a simplicidade, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então eu uso isso muito como diretriz, tá certo? Nos meus projetos, procuro usar bastante. E as pinceladas. E as pinceladas só no tanque. É, exatamente, de todo mundo, né? Eu acho que é isso. O projeto tá muito lindo, meus parabéns, viu? Obrigada. Sucesso pra você. Adorei esse nosso bate-papo ar, que é descontraído, gostoso. E realmente, o projeto tá lindo de se ver, né? Obrigada. Um sucesso e volte mais vezes com mais projetos, é ou não é? É, é isso aí. Vamos tentar, né? Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Na nossa coluna de arte de hoje, vamos falar dessa artista, que é considerada pintora de fantasias. Para observar a obra de Sônia Mena Barreto, mais do que a riqueza de detalhes, cores, formas e seu traço preciso, te convido a entrar numa dimensão de fantasias onde o improvável é possível. Na década de 80, sua obra era surrealista, como nesse Homenagem a Dali, onde vemos a gema, o cavalinho na montanha, sensações diferenciadas. Nesta obra Jornal da Tarde, tantas texturas a serem observadas, alguns relógios escondidos e muito mais a ser observado. Na década de 90, sua obra evolui para realismo fantástico, onde além da técnica tão apurada, ela imprime sensações, movimentos, situações acontecendo, situações impossíveis acontecendo dentro de suas telas. Em suas estantes, podemos passar dias observando tantas informações, tantas imagens, tanta criatividade num único quadro. Em 2010, Sônia Mena Barreto inicia a série Diálogos, onde ela criou os livros-objeto. Ela propõe diálogos entre ela e escritores, entre ela e artistas plásticos, como nessa obra Geld, e entre ela e ela mesma, como essa introspectiva obra A Criação. Conviver com a obra de Sônia Mena Barreto é assim, uma troca diária de emoções, encontrando sempre uma nova viagem pelo universo fantástico desta grande artista. Arque, para mim, é realização, realização pessoal, profissional, e quando a gente consegue alcançar esses objetivos, é Arque. Com um estilo descontraído, simples e sofisticado, paisagista, arquiteto e agrônomo, Marcela Faisal. É o nosso convidado do programa de hoje, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Arquideias. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, começando já o nosso questionário, porque eu sei que você tem muita coisa boa para falar. Eu soube que para a elaboração desse projeto, você se inspirou no conceito naturalista. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é esse conceito e como é que você aplicou ele nesse condomínio. Bom, a própria palavra já diz, naturalista vem de natureza. E na realidade, a gente foi ali se inserir no meio da natureza. Nós estamos numa mata atlântica nativa, onde as casas vieram participar dessa paisagem. Logicamente, a gente tem que ter a humildade e entender que o nosso trabalho é insignificante perto da natureza. Por isso a gente diz que naturalista é o mais próximo da natureza. E foi essa a intenção, não criar nada espetacular, porque o espetacular é o entorno e o local onde o homem se inseriu. E quais as espécies mais utilizadas, porque nós fomos visitar o local, aliás, vocês devem estar acompanhando as imagens aí, é paradisíaco. Você tem como falar para a gente um pouco das espécies, o processo de irrigação? Tenho. Na realidade, o que a gente pensou? Como a gente já tem muita vegetação alta, eu trabalhei com a parte baixa do jardim, com a parte de arbustos. E uma coisa que eu sempre faço nos meus jardins é tentar fazer com que o jardim saia do ambiente externo e entre para dentro de casa. Como? Colhendo flores, colhendo folhas e colhendo frutos. Então a gente trabalhou com muitas plantas da família das bananeiras, das bananeiras ornamentais, como helicônias, alpínias, alpínias variegatas, que quando em florescimento você vai lá, corta e acaba decorando dentro de casa também. E uma coisa também interessante é que a gente vai passar o fim de semana na praia, vai receber gente de última hora, não tem uma flor, porque flor é sempre interessante ou folhagem dentro de casa, você vai lá, corta e acaba abastecendo a sua casa também. Então você tem o jardim indoor e outdoor. E o processo de irrigação nessas espaças? Olha, no início toda irrigação é fundamental para o pegamento do jardim, principalmente quando a gente fala em grandes investimentos. Esse não é um jardim pequeno, se a gente for avaliar aí, nós estamos trabalhando com mais de 10 mil metros quadrados de jardim e o risco de você plantar numa época de seca é muito grande. Numa fase inicial é obrigatório você fazer uma irrigação de área. Depois de alguns meses, em se tratando de litoral, as chuvas são frequentes. E com essa frequência das chuvas, a gente tem um ambiente de estufa natural. E me fala uma coisa, nós que estivemos lá no local, eu pude perceber que as casas todas são muito privativas, tem sua privacidade. Como é que você integrou isso juntamente com a vista de cada uma delas? Como é que foi esse processo? Existe um trabalho anterior ao meu, que é o da arquitetura. A arquitetura, ela teve a preocupação de valorizar ao máximo a paisagem, criando algumas áreas de privacidade. 100% de privacidade é quase que impossível, em função também da necessidade de viabilizar o empreendimento. Mas de qualquer maneira, a gente cria ambientes onde a gente joga cortina, onde a gente joga cercas vivas, onde a própria vegetação, entre uma casa e outra, garante esta privacidade. E o charme disso tudo é que um pouquinho de encontro e de vistas comuns também são interessantes, porque você acaba criando uma convivência dentro de um espírito social e de condomínio. Não, além de ficar um local bonito, prazeroso de se estar, é aconchegante, é proposital. Você vê que tudo que o Marcelo frisa aqui é tudo muito bem pensado. Na realidade, a gente vai pensando de acordo com a evolução do projeto. A gente já é herdeiro de uma arquitetura e de uma implantação. E dentro do que eventualmente é problemático, o paisagismo vem pra solucionar esses problemas. E agora aqui um furo de reportagem. Esse rapaz aqui, profissional, respeitado, Marcelo Faisal, ele simplesmente nada mais, nada menos do que decorou os camarins de... Se prepara, Madonna, Steve Wonder, Bonovox, Elton John, Rock in Rio. Peraí, que responsabilidade de peso é essa, Embi? Fala uma coisa. Foi muito privilégio, pra dizer bem a verdade, mas foi uma coisa natural, porque a proximidade do paisagismo com a decoração de todos esses espaços acabou me levando pra fazer a decoração dos espaços mesmo. E como não havia muita gente no mercado que fizesse isso, isso eu tô falando há 15 anos atrás, eu acabei aproveitando esta janela e me transformando realmente num ambientador, criador de ambientes, ambientes descartáveis. Futuramente, eu passei a fazer arquitetura e isso ainda contribuiu mais pra chegar ao ponto de assinar um Rock in Rio por inteiro, que realmente é a consagração do meu trabalho de eventos. E a sensação, hein, Marcelo? É gratificante. É muito cruel todo o processo, é muito cansativo. É, vamos falar da parte boa e da parte... É, tem os passivos, não tem só os ativos, não tem só os benefícios. Então, no fundo, no fundo, é uma relação de prazer e sofrimento juntas. Ao mesmo tempo, mas é uma ansiedade, aquela coisinha gostosa de se sentir, né? E o resultado é sempre muito gratificante. Não é à toa, né? Bom, tá aí, né, gente? Acho que deu pra finalizar. Tá aí mais do que um profissional completo, uma simpatia. Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao Arquideias. Espero que você volte muito mais vezes. E você tá tristinho? Perdeu alguma parte da entrevista? Não tem problema. Você acessa o nosso conteúdo estendido e exclusivo através do nosso portal www.arquideias.com.br. Até já. Até mais. Obrigado. O Arquideias fica por aqui. Nós estamos adorando preparar essas matérias pra lá de especiais pra você. Muito obrigada pela companhia e eu te encontro no próximo programa. Até lá. Arquideias. Um oferecimento. E galeria, simplesmente arte. E tonicas, arte em tapetes. Arquideias. 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 Arquideias.